O que é o Vasco? Pimpão tirando o goleiro, vale destacar a jogada do Jefferson que trouxe o time para o campo de ataque e o Pimpão com toda tranquilidade de novo para você receber, o zagueiro ficou, hein? E aí o Douglas, o Diogo foi driblado e o Pimpão jogou profundo no gol, um para o Vasco, cera o Bangu, Marcelo Rodrigues. Uma movimentação magnífica, uma belíssima finalização do Pimpão. No centro do gol, o goleiro Diogo Silva, o Vasco pode ampliar em São Januário, Vasco 1x0 o gol do Pimpão, autorizou. Tiago correu para a bola, bateu, gol do Vasco! E é gol de goleiro! Tiago com a número 50! Olha aí de novo, ó! Bola no canto, goleiro para o outro, Vasco faz 2x0. O futebol de botão, gol de goleiro, vale 2! No futebol não é assim, mas o Tiago foi lá e deixou dele, Marcelo Rodrigues. A realidade é no Totó, né? Ele não consegue olhar o lado oposto, e aí a coisa fica muito complicada. A visão periférica do Pimpão comprometida. Olha aí, agora ele faz um grande passe para o Allan Kardec, entrou na área, vem mais um, bateu! Gol! Gol do Vasco! Allan Kardec! E no passe do Rodrigo Pimpão, jogou a bola no fundo do gol. Torcedor do Vasco festeja de novo para você. E o passe do Pimpão, perfeito agora. E o Allan Kardec joga a bola para a rede. 3, Vasco, 0, Bangu, Marcelo Rodrigues. Aí o Pimpão se redimindo da jogada anterior, que mais uma vez tinha estado com a cabeça baixa. Dessa vez ele levantou a cabeça, viu o Allan Kardec bem posicionado, fez o passe. Olha aí, Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense, os confrontos de momento. Olha o Pimpão, recebeu, vem mais um, Pimpão! Gol! Gol do Vasco! Rodrigo Pimpão! Balançando a rede, lançamento na boa. Correu mais que o zagueiro, fundo do gol, Vasco chega ao quarto. 4 para o Vasco, 0, Bangu, Marcelo Rodrigues. Dessa vez ele entrou e fez a coisa certa, bateu em diagonal, fez o gol. Não tem, dentro da área, tem que ser frio. Olhou para o goleiro, o goleiro está posicionado. O canto está liberado para finalizar, a bola é ali. Dificuldade tem que ser para o goleiro. called-se. Segunda-feira. A bola é ali. Tirada-feira. A CIDADE NO BRASIL